Vou juntar Gato Para Josué tá tentando fazer o gato Gente, só pra vocês saberem Gato Eu tenho que te falar Gato, eu tô E aí você tem que fazer dar certo Porque Porque você vai ter que entrevistar Uns Agora eu já vou, tá? Ele faz que tu tá saindo? Não, é que depois ele fala É que eu tenho muita coisa pra fazer Já vai, Hugo Aí ele fala assim Já tenho muita coisa pra fazer Tá, tá bom então Pode ser? Eu tenho muita coisa pra fazer, gato Não é só você não Não é só você não Eu tenho muita coisa pra fazer, gato Não tem tempo pra ficar perdendo não Pode ser isso Mas eu dei uma pausa Agora se eu quiser que o público saiba O que que Eu não sei mais o que falar E hoje converso em família Converso primeiro com ela Cheiro Ele Esqueci Não tem mais nada Ele que não é nada interessante Converso hoje Se ficar cortado Você vai ver Então Hoje começaremos o Cláudia Entrevista Querendo Antes disso, né gente? Pera De novo Parece que ainda tem Comida na minha boca É o ratinho É o ratinho, gato Que você comeu Cambora Calma aí, vamos Ai, indiferente Não ri Vamos de novo Como? Pra não ficar Ai gente, não fica legal Não gostei Quero de outro jeito Espero que tenha pegando você Indiferente Pode jogar uma bubada De novo É indiferente No primeiro bloco Entrevistaremos Ela Jéssica Parmas? Não? Não, você reclama Não falou do programa Da Cláudia Eu achei o outro Ficou melhor Zeca Vamos lá Felina, me explica O que você está fazendo Aqui e cadê a Cláudia? Então, a Cláudia ficou doente Mas, eu fui contratado Para ficar no lugar dela E fazer uma entrevista Maravilhosa com vocês E melhor Eu tive a ideia Porque assim, eu falei Porque são pessoas comuns Não tem nada de interessante Para falar Tão simples O público tem que se interessar Então, criamos Uma nova modalidade de entrevistar Vai ser bem diferente Do que o público está acostumado Gato com entrevista Eu não gosto Tudo isso É para falar Que você vai fazer O que? É você que vai fazer Entrevista E mudou o nome Criamos uma nova modalidade Mas é novo E daí vai ter uma coisa Tirar outra De cada entrevista Calma aí Que vocês E vocês Ficarão Com a boca aberta Grava, grava Tá gravando? Ah, tá gravando Olha, gatinho Doido Com o centro Vai Que que é Porque eu vou perguntar Porque eu dou nome Assim Jéssica A gente vai colocar Aqui na tela O... Então, Jéssica Eu não lembro mais O que pergunto Então, Jéssica Transformação Os amigos dela Então, Jéssica E assim Nesse... Então, Jéssica Vivendo nesse lugar Sofrido Sem ninguém Ele bateu na câmera E estragou O nosso vídeo Porque deu uma tremida Bem feia De novo Valendo Bem, moza Vaca, tá vendo? Você tá tremendo Você não pode tremer E... Ai, gente É que bala que eu tô aqui Depois você fica com nojo da bala Vai, vamos lá A pilha tá acabando Ai, a pilha não tá acabando Acabou de trocar, palhaço Zeca, eu vou conversar Você vai... Não precisava mudar Pegue só Só o fundo preto Tá bom? Belizinha Nossa, a gente não fez o roteiro, né? Você tem? A agronomia Isso que a Jéssica vai fazer Cara, é essa, Zeca Por mais um ano A pessoa fica mais bonita Impossível Ai, que dor Quase quebrei a perna Zeca, conta um pouquinho mais Pode olhar pra mim também, tá? Conta um pouquinho Ai, querido Não olha não Ou você quer mais alguma coisa De um foninho Não, né? Ou ele podia fazer uma palhaçada Que tirou o microfone Sim O que que você acha? Legal Legal O que que você acha? Ô, filha do Zeca Senta aqui, por favor Pra parar de fazer barulho Atrás Não, aqui Aqui, ó Pra você não aparecer Ah, porque você fica andando Vai ficar fazendo barulhinho Tá, 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 tá Pergunta de novo Zé Mãe da Jéssica morreu Morreu? Morreu Nossa Quando eu ouço esse barulho De ambulância Assim, até lembro É É a nossa produção Colocou pra você Lembrar mesmo Assim Geralmente quando se fala Sobre uma notícia triste A gente coloca Pra dar um clima Pra você se emocionar Dá uma cerdade Fima cerdade Ó, paramos agora Ó São efeitos Muitos efeitos Caiu no chão Vou ter que pegar Será que ela é cantora? Ah, eu acho que ela é cantora Meu Deus Por que esse telefone Vai tocar a gente só agora? É Pra acabar com a gente Acabar com a nossa gravação É isso